Detox Produções, o número 1 da NET Armando aqui, pode armando aqui, vem Vem, 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 vem Comigo não Não vai dar certo Perco com pouca água, bebê Eu perco mesmo com pouca água, minha linda, minha bonita Você bate Você bate Você bate Você bate Brilha, 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 toma Empresária do book,haê Empresária do book,haê Tom Down, Tom Down, Tom Down, Tom Down, Tom Down, Tom Down Tô aqui, tão ali, tô aqui Vem, venda, não E, ai, 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 ai Emprisada do bugue Emprisada do bugue Emprisada do bugue tamdaun tamdaun Tão deus, tão deus, tão deus Tá aqui, tá ali, tá aqui Amor Tudo o que passa aqui vira sucesso Detox Produções, o blogger das novidades.